Olá gente, hoje é aula de número 22 do curso em um todo, mas também é a primeira aula de uma série de 7 vídeos que eu estarei dando início hoje até o dia 9 de setembro. Então é importante que você se inscreva nesse canal e ative com certeza esse sino que está aí embaixo para você ser notificado todos os dias. Eu ainda não tenho um horário definido, mas pode ser que os vídeos estejam disponíveis a partir das 19 horas horário de Brasília. Outra coisa que eu queria ressaltar aqui com vocês é que pode parecer aulas simples, mas vão ter muitos macetes, muitas manhas que você talvez não conhecia e você vai passar a conhecer e vai facilitar demais a sua produtividade. Você vai ganhar muito tempo para estar produzindo mais ainda conteúdo. Então fique comigo até o final dessa aula. Eu quero até adiantar alguma coisa aqui. Nessa aula aqui nós vamos tratar de várias dicas, de vários macetes dentro do CorelDRAW. Na segunda aula vamos falar um pouco sobre clones dentro do CorelDRAW. Eu não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas eu vou te dar aí um norte com relação a essa questão dentro do CorelDRAW. É uma coisa muito bacana, tá? Claro que quando a gente vai abordar um assunto a gente acaba trazendo muitos outros assuntos. Então as minhas aulas aqui no curso sempre são muito recheadas de dicas e macetes para você que está começando ou que já tem um tempo usando o CorelDRAW. Ok gente? Se inscreva no canal, comente aí embaixo o que você tem achado já nessa primeira videoaula, depois que você assistir, né? Claro. E aí a gente vai já conseguindo sentir um pouco o clima e ter uma noção com relação a reação de vocês com respeito a essas sete aulas. Beleza? Então tendo dito essas coisas, vamos lá para o vídeo. Hoje eu vou te mostrar como você criar esse tipo de selo. Um selo de aprovado. Parece ser coisa simples, parece ser uma coisa meramente boba, mas na verdade muita gente não entende o processo, não entende como a gente faz para chegar nesse resultado. Por mais que pareça simples, você vai conhecer novas ferramentas e novas utilidades de ferramentas que você já conhece. Então essa talvez seja uma aula um pouco mais demorada, mas é importantíssimo que você já assista até o final. Ok? Então eu vou deletar tudo que está aqui no meu documento. E o primeiro passo de tudo isso é o seguinte, eu vou pegar a minha ferramenta de elipse, tá? Fica aqui no canto, eu vou pegar, vou segurar a tecla contra e vou criar um elipse aqui no meio do meu documento. Tá? Tendo criado essa elipse, eu vou fazer uma cópia menor aqui para o centro. Então eu vou diminuir ela. Antes que eu solte o primeiro clique, eu vou dar um clique no segundo botão do mouse. Pronto, ele vai criar essa cópia aí, ok? Eu vou selecionar as duas e vou agrupar usando o atalho Ctrl G. Agora eu vou pegar aqui a minha ferramenta de retângulo e vou criar um retângulo aqui no centro, mais ou menos com essa espessura, tá? Vou apertar a letra P para centralizar tudo. Vou selecionar todos os objetos. E é importantíssimo que você se atende a sua barra de propriedades. Eu já falei disso em outras aulas, mas eu vou dar uma reforçada. Para cada ferramenta que você usa, a barra de propriedades do seu CorelDRAW, ela é modificada. É praticamente cada ferramenta tem a sua própria barra de propriedades. Uma ou outra vai ter semelhanças e elementos iguais uma das outras. Mas para cada ferramenta que você seleciona, se acrescenta um novo ícone ou alguma coisa, com certeza se altera na barra de propriedades e você precisa ficar atento a isso. Geralmente nós fazemos muito uso da ferramenta de interseção, mas eu nunca mostrei para você talvez as funcionalidades dessas outras ferramentas aqui que eu vou te mostrar hoje. Então com todos os objetos selecionados é quando essa ferramenta aparece. Perceba que quando não tem nada selecionado, a barra de propriedades é exibida de uma forma e quando eu seleciono todo o objeto ou um, por exemplo, ela é exibida de uma outra forma e quando eu seleciono todos, de uma outra forma ainda mais diferente. Então vamos começar por um. Se eu selecionar, por exemplo, esse retângulo aqui. Perceba que aqui ele me mostra cantos arredondados. Ele me mostra cantos arredondados, só que para a parte interna, ou que seria uma vieira. E aqui o canto cortado, chanfrado. Só que ele já está marcado com o canto arredondado e aqui o retângulo continua com quinas pontudas. E onde é que a gente consegue aplicar essa opção arredondada aqui? É muito fácil. Com esse retângulo selecionado, eu posso pegar aqui a ferramenta forma. Ele vai me mostrar quatro nós, quatro pontos em cada quina. Se eu clicar e arrastar para dentro, automaticamente ele vai arredondando. Se eu, por exemplo, fizesse isso, selecionasse apenas esse nó aqui, desse um clique em cima dele, eu consigo arredondar somente ele. Ok? E assim sucessivamente. Se eu clicar somente nesse, eu arredondarei somente esse. Se eu clicar nesse e segurar a tecla Shift, eu consigo selecionar mais de um nó. E evidentemente, se eu arredondar, somente os que eu selecionei serão arredondados, será aplicado esse efeito. Agora, o interessante é que se eu mudar aqui para Vieira, então, olha só o que acontece. Eu também posso aumentar esse efeito. Tá? Eu posso também selecionar apenas um lado. Ok? A mesma forma como eu fiz aqui com a parte redonda, né? Ou o outro lado. A mesma coisa acontece com o canto chanfrado. Então, se eu marcar aqui, ó. Se eu marcar só esse ponto, por exemplo, ele vai deixar esse efeito apenas de um lado. Né? Se eu marcar todos, então, ele vai fazer o efeito em todos os lados. Ok? Olha só. Então, essa foi a primeira dica que eu queria dar para vocês nessa aula. Deixa eu voltar tudo aqui ao normal. Bom, selecionando todos esses objetos, eu vou marcar aqui a opção soldar, por exemplo. Tá? Olha o que acontece. Ele une todos os elementos em um só, né? De uma única vez. Vou dar um Ctrl Z aqui para voltar. Com todos os objetos selecionados, você tem a opção aqui de aparar. Olha só o efeito que ele me dá em aparar. Tá vendo só? Aqui é a opção de interseção, que a gente já conhece. Ele cria um novo objeto, né? A partir do recorte ali do centro e tudo mais. Bom, aqui do lado tem uma opção chamada simplificar. Cliquei nela. Olha só o que acontece. Só que aqui fica separado, tá? Na outra opção ficava tudo junto. Aqui fica separado. Beleza? E é essa opção que nós vamos usar, tá? Então, eu vou deletar agora esse retângulo aqui do meio. Vou deletar também essa parte aqui. Tá? Deletei. E aqui a gente vai usar somente essa parte. Eu vou pintar aqui com a cor vermelha, por exemplo. Remover o contorno. E eu vou dar o nome aprovado aqui. Vou mudar a fonte aqui para uma fonte mais cheia. Vou aumentar. E vou mandar ali para o centro. Tá? Centralizar aqui com o meu círculo também. Eu vou aumentar um pouco mais essa fonte, tá? Isso aqui é só o pro exemplo. Não é todo o trabalho que você deve fazer isso. Então, pronto. Mudei aqui. Agora eu vou te mostrar mais uma dica. Uma coisa mais interessante também. Tá? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar a minha ferramenta de elipse. E vou criar uma elipse aqui, ó. Deixar mais ou menos desse tamanho. Tá? Então, com a minha elipse selecionada, aqui na minha barra de propriedades também mudou. Então, aqui está marcado a elipse. E se eu marcar essa opção aqui torta, olha só o que acontece. Tá? Ele cria aqui com... Ele acaba tirando um terço aqui da... Do meu... Da minha elipse. E se eu pegar a ferramenta forma, eu posso controlar, tá? A abertura desse... Desse objeto. Posso deixar bem aberto, né? Posso deixar um pouco mais fechado. E por aí vai. Então, perceba que eu dei dois cliques rápido aqui. E você viu que ele acabou tirando essa linha aqui do meio. Por quê? Porque automaticamente ele mudou para a opção arco. E é justamente isso que essa opção faz. Se eu marcar essa aqui, ó. Ele deixa esse arco, né? Aberto aqui. Olha só que interessante. E é isso que nós vamos usar. Eu vou puxar aqui uma linha guia até colar aqui nessa parte. E vou puxar outra linha guia para a parte aqui de baixo, tá? Posicionar aqui também. E agora eu vou fazer o seguinte. Selecionar esse arco e vou posicionar a ponta dele em cima aqui da linha guia. Ele mudou para a opção torta, não tem problema, tá? A gente conserta aqui depois. Posicionei aqui. É só mudar aqui para a opção arco. Beleza? E agora eu vou fazer uma cópia dele aqui para baixo. Certo? E vou fazer a mesma coisa. Posicionar a ponta dele aqui junto com a linha guia. Beleza? Posicionei aqui. Vou selecionar um e outro. Tá? Deixa eu posicionar direitinho aqui, ó. Pronto. Para ficar certinho. Selecionei esse. Seguro a tecla shift aqui. Clico no de cima. E venho aqui na opção soldar. Vou pintar também com a cor vermelha. E agora eu vou selecionar, né? No meu teclado, a tecla F12. Vou apertar a tecla F12. Vai abrir a caixa de contorno. Tá? E aqui é o seguinte, pessoal. Eu vou marcar aqui, ó. A opção pontilhado. Então eu vou selecionar aqui no estilo. E vou mudar para uma opção aqui pontilhado. E vou aumentar também a largura. Deixar mais ou menos aqui com 25. 0,25 milímetros. Acho que está muito fininho ainda. Deixa eu botar aqui com 0,5 milímetros. Pronto. Deixar dessa forma. Beleza? Aqui deve estar aparecendo na sua barra de ferramenta a opção polígono. Você vai clicar e segurar. E vai achar aqui a opção estrela. Ok? E vou segurar a tecla Ctrl e criar uma estrela aqui no meio. Certo? Vou pintar de vermelho. Clicar com o botão direito do X para remover o contorno. E vou posicionar ela aqui em cima da minha linha guia. E vou fazer uma cópia. Tá? Aqui para baixo. Vou diminuir. Deixar um pouco menorzinho, né? Vou posicionar aqui. E pronto. Aqui na distância, tá? Na taxa de deslocamento, na barra de propriedades. Eu vou colocar aqui, por exemplo, 20 milímetros. Tá? Vou fazer uma cópia dessa estrela. E vou apertar a seta para o lado. E ela vai botar essa estrela com a distância de 20 milímetros uma da outra. Aqui também a mesma coisa. Fiz uma cópia e apertei seta para o lado. Se você quer saber como eu fiz essa cópia rápida dessa estrela. Eu estou usando um teclado comum de PC mesmo, tá? Não é no notebook. Eu aí marquei a tecla mais. Apertei a tecla mais. E apertei a seta para o lado. Tá? Quando você aperta mais no seu teclado, no teclado alfanumérico, você consegue rapidamente duplicar qualquer objeto, qualquer imagem dentro do CorelDRAW. Tá? Então eu vou eliminar aqui agora as linhas guias. Essas estrelas eu vou posicionar um pouquinho aqui mais para baixo. Ok? E aqui a gente tem já o selo de aprovação. Agora eu vou mostrar para vocês como criar aqueles tracinhos, né? Que eu fiz anteriormente. Deixa eu deixar isso mais ou menos aqui assim. Pronto. Vou te mostrar aqui como a gente criar aqueles tracinhos que eu fiz anteriormente. É muito fácil. Aqui na sua barra de ferramentas, pegue a opção de linha de dois pontos. Ok? Segure a tecla contra e trace uma linha. Aqui no seu objeto. Aqui do lado na ferramenta de contorno, eu vou pegar a opção de dois milímetros. Ok? Deixar a linha mais ou menos assim. E agora eu vou apertar a tecla F12 do meu teclado. Pronto. Vai abrir novamente a caixa de contorno. Eu vou marcar essa opção aqui no meio, onde está a extremidade da linha. Eu vou marcar a opção tampa redonda. Marco aqui e dou um ok. Então perceba que a ponta do meu contorno ficou arredondada. Ok? Agora é muito fácil. Eu vou dar um clique, dois cliques aqui até aparecer as alças de rotação. Vou pegar aqui o ponto, o eixo e colocar mais ou menos aqui embaixo. Deixar ele mais ou menos aqui. Agora eu vou pegar e girar para o lado. Ok? Girei aqui para o lado. E antes de soltar o primeiro clique, eu vou clicar com o botão direito do mouse para fazer uma cópia. Beleza? Agora eu vou diminuir. Pronto. Deixar mais ou menos até aqui. Vou pegar aqui onde está a ferramenta cortar, pessoal. Você vai clicar e segurar até achar a ferramenta borracha. Ok? Eu vou deixar aqui com a distância de um tamanho de 1,7 milímetros e vou passar aqui, selecionar o meu contorno e vou passar. Olha só. Ele corta e já deixa o corte arredondado também. Então é dessa maneira simples, né? Talvez você já sabia, talvez não sabia, que você faz esses tracinhos aí que muita gente quer saber, muita gente pergunta. Eu vejo aí nos grupos e não sabe fazer. Então é dessa forma, ok? Vou selecionar tudo aqui, vou dar um clique aqui no meio, vou puxar o eixo aqui para baixo também e vou rotacionar para o outro lado para fazer uma cópia, tá? Deixa mais ou menos até aqui assim. Antes de soltar o primeiro clique, eu dou um clique com o segundo, beleza? Vou selecionar tudo e vou dar um Ctrl G para agrupar. Vou diminuir e olha só o que aconteceu. Ficou horrível, né? Os traços acabaram se juntando, o contorno acabou ficando mais grosso. E por que isso aconteceu? Eu vou te ensinar aqui, embora eu já falei sobre isso na aula passada, mas eu vou te mostrar aqui também. Com todo esse objeto selecionado, eu vou novamente teclar F12 no meu teclado aqui, vai abrir a caixa de contorno e eu vou marcar magicamente essa opção aqui, escala com objeto. Eu marco aqui, dou um OK e agora eu posso diminuir tranquilamente o meu tracinho aqui que ele não vai perder a proporção, tá? Então eu vou posicionar ele aqui, vou rotacionar. Isso aqui não faz o menor sentido nesse selo de aprovação, tá pessoal? Isso aqui é só para você saber como é que faz. Foi para unir aqui uma aula com a outra, tá? Para a gente não ficar repetindo esses assuntos aqui na mesma aula, tá? Então eu vou pintar aqui agora com a mesma cor ali, ó. E aí tá. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho mais. Pronto. Deixar mais ou menos aqui assim. Pronto. E aí tá um selo, né? Bacana de aprovação. Eu vou fazer o seguinte, eu vou desagrupar tudo aqui e eu vou converter tudo isso aqui em um objeto, porque tem alguns contornos. Então, por exemplo, se eu selecionar tudo aqui e quero mudar para a cor, vamos dizer, azul. Olha só o que acontece. Só o que for um objeto vai ser alterado. O contorno, ele só é alterado a cor se eu clicar com o botão direito. Então eu não quero ter o trabalho de mudar uma cor e depois ter que mudar o outro objeto. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou selecionar tudo e vou transformar tudo em um objeto. Como é que eu faço isso? Ctrl-Shift-Q, tá? Ctrl-Shift-Q, tudo passa a ser agora um objeto e eu posso mudar de uma vez só para qualquer cor. Olha só que interessante, tá? Peguei aqui, fiz uma cópia, né? Posso mudar aqui para qualquer cor que seja do meu agrado e por aí vai. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Dessa primeira aula. Na verdade, é a aula de número 22 do curso, né? Mas é uma série de 7 vídeos e essa foi a primeira. Gente, é importantíssimo que você comente e deixe o feedback aí nos comentários. Sei que eu estou sendo um chato com isso, mas eu te ajudo e você também me ajuda. Bom, por hoje era isso. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau.